Hoje, na segunda reportagem especial sobre o programa Calha Norte, você acompanha o treinamento e a formação dos guerreiros de selva. A repórter Ana Graziella Aguiar foi conhecer na Amazônia como funciona o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Para ser um guerreiro de selva, é preciso passar por diversas etapas de treinamento no meio da floresta amazônica, atravessar rios, orientação noturna. O curso oferecido pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva em Manaus é referência em todo o mundo. O local de treinamento é conhecido como Quadrado Maldito e tem quatro vezes a área da capital amazonense. É dividido em uma fase de vida na selva, em uma fase técnica e uma fase de operações. A fase de operações é que toma a maior parte do nosso tempo, é onde a gente realmente prepara o guerreiro de selva, o combatente de selva para o combate. Criado em 1966, ele já formou quase 7 mil guerreiros de selva, 610 deles estrangeiros. O curso tem duração de até 12 semanas para militares brasileiros e de 9 semanas para estrangeiros. A França foi o país com mais guerreiros de selva formados pelos FIGS, 130. Quando a gente olha para o nosso território, a gente percebe que 60% do nosso território é coberto por uma floresta amazônica. Então, nada mais justo que desde a década de 60 o Estado do Mal do Exército tenha se preocupado com essa definição dessa escola, justamente para que a gente definisse a nossa tropa como preparada para esse tipo de atividade. Depois de terminar o curso em Manaus, os militares seguem para comandar Pelotões Especiais de Fronteira, onde repassam os ensinamentos e compartilham com outros militares. Em um desses Pelotões Especiais de Fronteira, encontramos o Tenente Brian. Ele comanda o PEF de Querari, no Amazonas. Do Guerra na Selva, o oficial diz levar vários aprendizados. O facão do guerreiro de selva na cintura, com uma onça dourada na ponta, é o símbolo de quem conseguiu concluir o curso. Para o Tenente, motivo de orgulho e respeito. Desistir? Nunca. Se eu dissesse que em algum momento não passou isso pela cabeça, eu ia estar mentindo. Mas o que importa é deixar a cabeça no lugar e sempre pensar que o propósito é maior do que a dor que a gente está sentindo ali no momento. E amanhã você vai ver como o Calha Norte atua nas áreas educacional, de saúde e econômica, junto às comunidades beneficiadas pelo programa. E amanhã você vai ver como o Calha Norte.